Porto Peças, boa noite Farido, não houve esses falidos, te apoiamos, abraço. Renato Fernandes, Farido, o Grêmio não vai cair. O CJ, Farido, o passarinho, amor do CJ. Jaison Kerval, domingo, recomeço para o Grêmio no Brasileirão, porque segundo tempo contra São Paulo foi bom. Vamos para baixo, para baixo. Ali, um beijo de Carmen Únzifer. Ivandro Correia do Santos Farid, Grêmio, vai trazer o Benedetto. Não, é que ele está livre no Boca. Aí disseram, ah, por que não tenta o Benedetto? É que agora virou assim, né? Surge de novo. Aí eu pergunto, por que não tenta o Soares de novo? Por que não tenta? Faz a maior jogada, hoje falei na live aqui, nós fizemos uma live do sorteio, eu queria tanto no sorteio da Copa do Brasil hoje que tivesse caído o Grenal, mas aí depois me lembrei que eles não estão, né? Aí não dava mesmo, pois é, fazer o quê? Aí eu queria o Juventude, mas não caiu o Juventude. Aí caiu o Corinthians, vamos para cima do Corinthians. Mas na live eu estava falando o seguinte, tu quer enlouquecer o torcedor do Grêmio? Tu vai lá e fala com o Soares. Quanto é que tu ganha, Soares, aí no Inter Miami? Ou no Miami? Ah, ganho 4 milhões de reais por mês. Muito bem. Nós vamos te pagar 6 milhões de reais por mês. 6 milhões de reais por mês. E tu vai ser nosso de amanhã até 5 de dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro. Tu vai nos ajudar no Campeonato Brasileiro, tu vai nos ajudar na Copa do Brasil, tu vai nos ajudar na Libertadores da América. E nós vamos para uma coletiva dizer, o Grêmio não cai. Pelo amor de Deus. Mas aí tem que ter peito para fazer isso. Tem que ser presidente que põe na mesa. Eu vou fazer. Pega o tio do arroz, Celso Rigo. Pega o tio do arroz, Celso Rigo, e diz assim, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos contratar? Vamos contratar. 6 pau, 6 pau. 6 milhões, 6 milhões. Cara, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 6 vezes 5, 30. 30 milhões tu dá na mão de Soares. Vem jogar 5 meses no Grêmio Soares. 5 meses. De agosto a dezembro. Ou de fim de julho a início de dezembro. 5 meses. 30 milhões na tua mão. Mas tem... Fechado, Diagão. Mas tem... 60. 60. É, 10 milhões de euros. Aqui, ó. Não, ninguém sabe. Não estão no BID. Já não pode estrear. Só se entrar amanhã no BID. Ó, superchat! Olha ali, ó. Alex Xavier. Farid, tu disse que o Renato é técnico, diretor de futebol, etc. Concordo. É por esse motivo que é de sangrar os olhos assistindo time sem tática. E jogadores ruins que ele mesmo contratou. Temos que ser mais gremista e menos renatista. Alex Xavier. Eu concordo parcialmente contigo. Tem alguns jogadores muito ruins? Tem. Agora, esse time do Grêmio, uns meses atrás, era um time que as pessoas aplaudiam, reverenciavam. Decaiu muito. E quando decaiu? Se vocês se derem conta, a partir do momento que nós perdemos Diego Costa. Ah, mas é dependência de um só jogador. Como é que foi ano passado? Quem é que nós dependíamos ano passado? Luizito, Gênio, Soares. Os times são assim. Ah, o problema era o JP Galvão. Foi o JP Galvão. Eu acho que é um erro estar escalando o Galdino. Acho que o Renato erra colocar o Galdino. Erra. Não pode colocar o Galdino.